Sim, meu nome é Sueli Fátima do Prado, eu tenho 58 anos e eu falo de Buritama, interior do estado de São Paulo. Olha, eu só tenho o segundo grau completo. Eu sempre trabalhei com vendas externas, representação de empresas, atendendo lojistas, atacadistas, viajava muito. E aí, de uns anos pra cá, eu parei, porque ficou muito cansativo pra mim, né? E, no momento, tô começando a iniciar a carreira dos sonhos. Olha, antes de conhecer o curso, eu tinha passado por um problema bem difícil, a perca do meu irmão caçula, né? Eu havia me mudado aqui pra cidade que ele mora, né? Que é a nossa cidade natal. E pra ajudar ele, né? Pra cuidar dos negócios dele e o problema de saúde dele, né? Fazendo hemodiálise. Mas aí eu perdi o meu irmão, ele veio a falecer. Então, eu entrei numa depressão muito grande, tava desempregada, tinha vindo pra cá pra recomeçar a vida com ele. E, de repente, tudo isso, né, teve um fim. E aí, eu conheci uma pessoa, um conhecido aqui na cidade, que disse assim, Ai, eu tenho uma empresa aqui, eu quero participar de licitação e tal, né? Eu falei, nossa, mas eu não tenho nem ideia, né, de como se participa, como que é isso. Aí, entrei no YouTube, fui fazer uma pesquisa, né, de licitação. E encontrei alguns vídeos e até que eu entrei num vídeo da Flávia, da professora Flávia, maravilhosa. E eu assisti o vídeo dela, falei assim, eu gostei dessa entrevista que ela tava fazendo. Aí, eu passei a seguir ela no YouTube pra ter mais vídeos. Até teve vídeos do professor Mário Viana também, que eu assisti na época. E aquilo foi me dando, assim, uma esperança, uma luz no fim do túnel. Eu precisava sair daquele momento, daquela dor, daquela tristeza, daquela dificuldade, que eu tava, afinal de contas, desempregada, além de perder meu irmão, né? Então, um processo extremamente doloroso, extremamente difícil, né? A superação disso tudo. E foi aí que eu pedi dinheiro emprestado pro meu outro irmão, mais velho. E me inscrevi no curso, né? Comprei o curso, comprei um notebook e comecei a estudar. Comecei a estudar e... E cada parte do curso, cada nível que eu ia estudando, eu ia me engajando mais. Eu ia sentindo mais afinidade com o conteúdo da professora Flávia. E, assim... O curso... Viana é um curso completo, né? Um curso que... Ele é totalmente atualizado, totalmente dinâmico, né? É um curso, assim, que eu saiba, né? Porque eu andei dando uma olhada em outros cursos, na verdade, né? Mas que eu saiba, é o único curso que, por exemplo, ele dá a oportunidade de você fazer a prova no MEC dentro da sua casa, no seu computador, com o certificado do MEC de conclusão de curso, que é uma coisa fantástica. É muito importante pra quem tá começando, né? Afinal de contas, adquiri muito aprendizado em cada etapa do curso. E... Foi fazendo a pesquisa de satisfação, né? Outro dia aqui no... Dentro do curso, né? Numa das abas do curso, que... Eu comecei, assim, olhar... Tem uma pergunta lá que fala assim... Ah, e se você gostaria de fazer outro curso sobre licitação, qual seria? A minha resposta é sim, eu gostaria, sim, de fazer renovação do curso de ano, porque... É tão completo que não tem como, porque cada detalhe, cada vírgula que acontece... Nas licitações, no passar do tempo de quando eu comecei a estudar o curso, né? A professora faz questão, ela fala... Não posso deixar meus anulinhos de fora, toda a informação. Ela faz... Corre, vai lá e monta uma nova aula e mantém a gente extremamente atualizado, assim. E é gostoso que a gente sente que ela faz isso com muito prazer, né? Que ela tem, assim, um orgulho dos alunos, né? Como a gente tem dela, claro. Mas é, assim, muito bonita essa troca dela, né? Com todos nós, né? Que estamos aqui nesse curso. Então, ela sempre falava, assim, dos elos, né? Da corrente, né? Uma coisa que ela sempre comentava, que se um elo se rompe, tudo acaba, né? E também nessa pesquisa de satisfação, tem lá quais as etapas do curso, né? Que você gostou mais. E eu fui ticando, ticando, ticando. Quando eu vi, eu tinha ticado todas. Simplesmente porque é impossível. Se você não tem todo esse conhecimento, é a história do elo que... Tem uma parte que foge o entendimento que na hora que você lá pegou um edital pra ler, até o momento de ser homologada aquela licitação, há um processo, né? Um rito comum que você tem que estar atento e ter o conhecimento pra fazer essa participação de uma licitação. E aí eu fiquei três meses estudando, né? Dias bons, dias difíceis, lutando contra a depressão e as dificuldades todas, enfim, né? E até que eu falei, bom, acho que eu já tô pronta pra participar de uma licitação, né? Aí eu voltei a falar com esse conhecido que queria tanto participar da licitação há quase um ano, que ele acho que tava buscando isso, né? Um meio de participar. Aí falei com ele, vamos, vamos sim, vamos participar. aí me passou toda a documentação pra fazer a habilitação lá no SICAF, no Compras.gov.br, habilitar as abas, né? Os documentos, baixar todos os documentos. Aí o que demorou uns 15 dias foi a parte do balanço patrimonial, né? Que é um documento demorado e dificilmente as empresas têm isso em mãos, né? Na hora de participar de uma licitação. Mas é necessário. Tanto que na primeira que a gente participou já foi pedido, né? Então, é um documento extremamente necessário. Uma outra licitação também foi pedido qualificação econômico-financeira, o índice financeiro de saúde da empresa, né? Então, é documento que é bom a gente já deixar providenciado, né? Pra na hora da participação você já tá aparamentado, né? Resguardado de qualquer surpresa que possa existir. E aí foi num prazo, assim, de 10 dias. Eu participei de 5 licitações. Ganhamos 4, 3 pregões, 3 pregão eletrônico, sendo um por ata. Um por ata de preço. e uma dispensa. Muito feliz com os resultados. E, na verdade, a prova final, né? A cereja do bolo pra quem faz o curso é entrar numa licitação, né? Com conhecimento, que é transmitido pelo curso da professora Flávia Viana, e ver o resultado. E ver que, poxa, eu consegui, eu ganhei as licitações. isso é fantástico. Mas toda, eu também tava com problemas de visão, né? Tava com uma catarata no olho. Puxa vida! Então, eu tinha que ficar muito próximo, assim, à tela do monitor do notebook. Até que eu consegui a cirurgia. graças a Deus, já. Até mandei pra minhas filhas outro dia. Eu tenho duas filhas. Elas moram aqui perto, em São José do Rio Preto. Falei assim, mamãe, fez a prova do MEC, passei e tal. E elas disseram, ai, mamãe, quanto orgulho de você, quanta aspiração, né? Esses dez dias, se tratar de uma ME, né? Ela tem um... o enquadramento dela até 360 mil, né? Então, eu falei, vamos começar com valores menores, de pegar os editais de valores menores, que pra gente já começar a ver como é que é, e assim você vai aprendendo na prática, né? E aí, e agora, tanto que agora já vamos ter que desenquadrar, né? Essa ME pra uma EDP. Porque viu que o patrão, né? O proprietário da empresa viu que realmente é uma coisa que é muito bom, dá muito resultado, né? E aí, nós participamos, essas quatro deu um total, porque a gente não conseguiu participar de todos os itens, ou grupo, tinha grupo que não era interessante, né? Então, os que a gente ganhou, efetivamente, deu um total de 201.725 reais. Sensacional. Que deu uma comissão, uma comissão pra mim de 10.086 reais. Olha que beleza! Em 10 dias! Em 10 dias, já posso ter começado o curso? Não. Não. Eu demorei 3 meses. Perfeito. É 10 dias que eu... Porque eu comecei a... Quando eu fiz o cadastro, né? Da empresa lá no... No Comprasgov BR, no SCAF, nós já esperamos 15 dias por conta do balanço patrimonial, né? Aí que saiu o balanço, a gente já começou a participar da licitação. E aí, num prazo de 10 dias, foi esse o resultado. Ficou em segundo lugar, essa que a gente não ganhou no primeiro lugar. O valor estava inexequível e a gente achou que, tipo, não tinha condição de baixar mais. Não valia a pena, né? Entrando nessa concorrência. Ah, então você já chegou no patamar de uma analista que já fatura o salário de 10 mil por mês, né, Suelina? Então, conseguiu chegar, né, nesse mês, né? 10.086 reais. Olha que beleza! Ah, extremamente realizada, né? Porque foi uma batalha muito grande, com várias dificuldades e limitações, né? Que eu tive que entrar e acreditar, né? Eu, assim, eu recomendo muito o curso para qualquer pessoa, porque eu penso assim, se eu, com tantos obstáculos, dificuldades, eu conseguir concluir o curso e chegar a esse patamar, eu acho que qualquer pessoa com determinação, foco, força de vontade, né? muita fé, né? Que a gente tem que acreditar que aquilo é possível em primeiro lugar, né? Eu recomendo, a pessoa tem que se mover em direção desse caminho que não tem nada, assim, mais prazeroso, não só pelo valor ou pela conquista em si, mas o fato também de você poder conseguir trabalhar no conforto da sua casa, né? Você ter esse privilégio de essa comodidade, né? De você poder trabalhar dentro de casa, não ter que pegar trânsito, pegar uma série de dificuldades pra cumprir horários e tal numa empresa. Olha, o que eu gostaria de falar mesmo era que as pessoas, assim como eu lá no início, que eu olhei a primeira entrevista da professora Flávia Viana, que acredito que é tudo isso e muito mais. Quando você ingressa no curso, é maravilhoso. Ela é uma pessoa que estimula a gente a todo tempo, tem aqueles dias que não são fáceis, né? Mas ela é uma pessoa muito iluminada, a professora Flávia, uma pessoa que ela passa essa energia, esse vamos lá, vamos em frente, não desiste, ergue a cabeça, você pode, você consegue. E realmente, ela é um pilar muito grande para eu conseguir ter chegado até aqui. Então, tudo que eu tenho para dizer é agradecer à equipe e principalmente o esforço, o carinho e a determinação da professora Flávia Viana por não desistir da gente. é...